Olha, irmã, isso. Perdi tudo, mano. Perdi tudo dentro de casa. Olha isso. Olha a Fabiana. Aqui no Rio, olha isso. Três barreiras, duas já foram desobstruídas, a terceira não tem condições, só com uma reta escavadeira, ok? Sugiro retornar aí pra Mangaratiba. Vai, galerinha, quem vinha aqui, sentido Mangaratiba, tá? Próximo ao Clube Médio. Entre Clube Médio e Tacurubitiba. Caiu a barreira aqui, ó. Ninguém vai e ninguém não volta, hein? Beleza? Gente, a enxada aqui, a enxada aqui. Como que tá a situação por aqui, ó. A casa do Fluminense ali na frente, a rua aqui, o poste, ó. Como que tá? Olha isso. A situação aqui não tá legal não, hein? A rua todinha desceu, ó. Olha aí. Olha aí. Ali na frente tem outro buraco também, ó. Atravessando a rua inteirinha. Mais um pouquinho, chega no condomínio. Olha aí. 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 Olha aí.